Estamos aqui na 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, eu estou aqui com o Fernando Gonçalves, presidente da Jacto. Fernando, a Jacto está completando 70 anos, qual que é a receita, quais são os planos para o futuro? Olha, acho que a receita é trabalhar. Trabalho com afim, com muita dedicação, a equipe muito dedicada e unida a dar resultados. Nosso objetivo agora é chegar nos 100 anos. Quais são os planos para esses próximos 500 anos? 500 eu não diria, mas acho que o grande ponto é a gente investir em pessoas e investir em inovação. A gente investe hoje de 4% a 5% do nosso faturamento em inovação e a gente pretende continuar. A gente está com diversos lançamentos, diversas mostras de tecnologia hoje na feira. A gente tem alguns produtos premiados justamente por ter tecnologias inovadoras que agregam algo para o agricultor. Então a gente está muito feliz com esses 70 anos e o trabalho que a gente fez nesses 70 anos nos trouxe até aqui. E o trabalho para os 100 anos a gente ainda precisa trabalhar mais para a gente chegar nos 100 anos. Essas novidades tecnológicas são necessidades que você já vem diagnosticando do produtor? É algo que vocês já estão prevendo para o futuro? Olha, a agricultura a gente acredita que vai passar ainda, vai ser desafiada a reduzir bastante os custos e melhorar a qualidade das operações que são feitas. Então acreditando nisso, a gente tem desenvolvido tecnologias para reduzir o custo para o agricultor, economizando insumos. Quando você economiza insumo, você economiza dinheiro e você também beneficia o meio ambiente. Então, e outro ponto é a gente melhorar muito a qualidade do que ele faz. Então estamos fazendo investimento e temos bastante coisa para ser feita ainda. Obrigada também. Giovana Eduino para o Agroalinte.